O que é o Cricri? Ele está vivo! Foi tão assustador! Ambulância. Ah, Scooby, isso sempre acontece quando alguém diz que não tem motivo para ter medo. É, humanos são bobos. Versão brasileira, acine vídeo. Porque voltamos para cá, foi aqui que entregamos aquele boneco bizarro. Péssima ideia. A gente só queria falar com o homem que contratou a gente para entregar o boneco. O criador e organizador do evento beneficente, o Sr. Bass Bosington. O que vocês querem? Desculpem, são os jovens detetives. Eu ouvi o meu nome e tinha certeza de que era só mais um problema. Mas vocês são certinhos, pelo que eu sei. Melhor serviço de entrega de marionetes que eu vejo desde o Japão. Vocês fizeram seu trabalho. E já é menos um problema pra mim. E tem muitos outros de onde esse saiu. Problemas neste caso. Você vai ter um problemal. Gente, eu não acredito que o ventriloco mundialmente famoso Jeff Dunham e a jovem ventrícula famosa Darcy Lynn Farmer. Mas euzinha aqui. Eu odeio ficar de fora. O meu nome é Petúnia. Eu sou tímida. Ah, é? Muito tímida. Eu sou sim, tá? Menos quando eu canto. Eu sou muito tímida Mas não sei explicar Por que eu sou tão tímida A flutuar Lá no céu Tão tímida A gente pode ir embora. Eu é que não vou dividir o meu palco com um boneco do mal possuído. Walter. Foi isso que assustou o coitadinho do segurança do teatro? Impossível. Bonecos do mal possuídos não existem. Bom, reza a lenda que o boneco Calcricri já foi o boneco do ventríloco mais malvado que já existiu no mundo. Não, Walter. Não sou eu. Pelo visto, esse cara era tão mal que no leito de morte ele botou a alma sombria dentro do boneco e lá vive desde então causando caos e destruição. Mas ninguém acredita nisso. A gente acredita. É mesmo. A gente acredita. Não dá pra ir embora, Walter. Nós prometemos ser jurados na competição de ventrílocos. É verdade. O Jeff Dunham e Jorsley Farmer ofereceram de bom grado seu tempo e suas habilidades de ventrílocos para serem jurados da minha competição beneficente. Eu consegui juntar prêmios ótimos. Um quadro do famoso palhaço triste de Kalamazoo. Um lindo chapéu e um monóculo. E talvez o boneco mais estranho de todos os tempos. O Kau Kri Kri. Mas vocês já conhecem bem aquele rapaz com toda a sua experiência. Imaginam que não tem pra que ter medo. Ah, e falou de novo. Não aprendem nunca. Uau! Salsicha, isso daí é ventriloquismo de primeira. Como você faz o Scooby falar? É muito impressionante. Como assim? Eu não sou ventríloco. Ah, eu sou um cachorro falante de verdade. Uau! Que máximo! Ele é muito bom. Maravilha! Vou mostrar o lugar para vocês. Senhor Scooby-Doo, nós vamos achar a mesa do buffet. Ah, eu vou... Ah, eu entendo! É uma verdadeira cubilança! Pode crer, né, Scooby? É um banquete de fazer a gente rir. Ah, eu não ri. Espera aí, mas se você não riu... É isso mesmo! Eu vou falar só uma vez. Eu estou bem atrás de vocês. Ha, 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 ha! Ai! O Calcricri! Sapequinhas! Não é legal brincar com a comida. Está na hora de brincar com a vida! Eu vou engolir vocês inteiros. Já vi que alguém aqui tem bons olhos. De novo! Ha, ha, ha! Não!